Abertura 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 em seguimentos por um valor acrescentado e desta forma gerar emprego sustentável para os jovens e para os ativos. Assume especial importância a promoção da decolificação dos torneadores, potenciando a manutenção dos seus postos de trabalho e ao mesmo tempo assegurando a sustentabilidade do próprio decídio empresarial. As temáticas regressadas nesta campanha inserem-se claramente nesta nova ou nesta nossa preocupação. Temos plena consciência das especiales perigosidades dos trabalhos de construção, da diversidade de equipamentos que os mesmos desenvolvem e da sua alta parte da responsabilidade na estatística anual dos acidentes de trabalho. Reconhecemos que ainda há muito a fazer nesta área. Sobretudo, há que apresentar a segurança como uma prioridade corporal e educacional, abordá-la numa ótica de prevenção para alcançar a efetiva diminuição do número de acidentes e de incidência de doenças imprensionais. Para isso, a sensibilização e a informação de todos, desde o trabalhador ao empresário, são questões essenciais. Associações patronais, empresas, sindicatos, trabalhadores e o próprio Estado, devem estar focadas num objetivo que necessariamente tem de ser comum. O estabelecimento de uma cultura de prevenção e investimento na segurança. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, estou convido que o esforço de todos os parceiros nesta campanha nacional produziu bons resultados. Fomos capazes de contribuir para uma maior sensibilização de todos, o que utiliza máquinas e equipamentos de trabalho potencialmente perigosos. A maioria das condições de trabalho, em especial no setor da construção, é já uma realidade. Os nossos empresários têm consciência de que, não obstante da medida preventiva representar um custo, o benefício que tiram de uma correta e adequada planificação, apresenta um salvo claramente positivo. A segurança é hoje que eu teria sido confirmada assumindo o papel cada vez mais importante nas opções de gestão. As nossas empresas sabem e sabem que não podem ter o posicionamento no local. Porém, ainda são muitas as situações de concorrência desulial, de trabalho de destino e de informalidade. Foi o termo que eu tive antes de chegar aqui a falar com vocês para te ajudar. O combate a esta realidade é uma prioridade para assegurar a competitividade das empresas. Esta situação ganha maior relevância em alturas portugueses como aquelas que acabamos e que estamos ainda a passar. Por isso, o desafio que se coloca às entidades fiscalizadoras é grande. Há que sancionar quem não factura o IVA de vítima, quem não cumpre as suas obrigações para a colaboração social, quem não tem ao seu serviço trabalhadores não preparados, quem não respeita as regras relativas à saúde e segurança de trabalho, quem não tem alvará ou certificado de construção. Senhoras e senhores, este é um povo de partida brasileira para assentar o bom funcionamento do mercado e da sala de polêmica. Esta associação é próprio com o serviço com os normais, que implementou há cerca de dois meses, o que procura criar as condições para alcançar estes objetivos. A segunda, o acesso a oportunidades de negócio públicas e privadas, mas em especial, dá a conhecer ao mercado, aos potenciais de todos os donos e aos próprios fiscalizadores, as empresas que reúnem as condições para o exercício legal da sua atividade. Poderá contar com o contributo da ECOFME e com a nossa disponibilidade para trabalhar em conjunto, tendo por objetivo afastar todos os que atuam à margem do mercado. Muito bom estar a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Jair Manuel de Campos, Presidente do Governo de São Paulo, a assistência deste magnífico espaço para esta nossa iniciativa, que é a todos, mas a nossa. Dar os parabéns pelas magníficas instalações, pelo edifício magnífico que ative a oportunidade de visitar, dizer que, da parte da autoridade para as condições de trabalho, entendemos que não é possível trabalhar e cumprir a nossa missão se não fizermos emprego em conjunto com todas as instituições que tenham interesse no que diz respeito ao cumprimento da nossa missão na sociedade civil portuguesa. Queremos continuar a fazê-lo com os parceiros sociais, com parceiros institucionários, com escolas, com universidades, porque sabemos que é a única forma de conseguirmos obter locais de trabalho diferentes daqueles que temos depois. Isto é, sabendo que os deuses serão sempre também, e temos essa conclusão, melhores do que era ontem. Queremos continuar a trabalhar em conjunto, em conjunto. E essa forma de trabalhar para nós, muitas das vezes, evidencia-se nas campanhas que nós convidamos os parceiros sociais a fazer connosco. Esta campanha de máquinas e equipamentos de trabalho é uma campanha essencial para a nossa reunião, visto que continuam muitos dos acidentes de trabalho que existem, não só que nas nossas sociedades, os nossos parceiros de trabalho, prendem-se com a aflição de máquinas e equipamentos. É um conjunto de infelicidades que atravessa muitos setores, não só que nas nossas sociedades públicas, até porque, já o disse e volto repetindo, o acidente de trabalho típico que nós temos em Portugal é um acidente de trabalho que atravessa um conjunto de setores e de infelicidades produtivas em que envolve um trabalhador e um equipamento de trabalho de móvel. Aliás, hoje tivemos mais que uma triste notícia de um trabalhador que faleceu com um equipamento de trabalho de móvel numa pedeira. E, portanto, temos muito o que todos fazer em conjunto para que a utilização de máquinas e equipamentos nos locais de trabalho, seja nos serviços, seja na indústria, seja na construção, seja na indústria extractiva, possam ser em locais de trabalho seguros e sãos para quem ganhe a sua vida. Quero também cumprimentar desta forma, neste encerramento, esta campanha, os parceiros sociais que connosco trabalharam nesta iniciativa, os parceiros institucionais, e muitos foram que deram o seu contributo técnico também para esta iniciativa, muitos estão também nesta sala, agradecer empresas e trabalhadores, porque muitos foram contactos diretos feitos por técnicos e inspectores de trabalho no terreno, nesta tentativa de aumentar até para a situação técnica, não só das habilidades presentes no terreno, mas também nossa. Temos a noção, eu tenho essa, não vou dizer que é uma realidade empírica, mas a ACPE sai desta campanha mais irreversível em termos técnicos de quando a iniciou. Temos um grupo de colegas que aprendeu muito com esta campanha e que, estou certo também, transmitiu algo do seu conhecimento aos parceiros e às entidades que connosco conviveram. Foi uma campanha que foi feita com uma realidade transparteiriça, fizemos ações com os colegas espanhóis. Aprendemos muito com eles e, estou certo, também aprendem-no connosco. E temos que manter esta verdade. Foi uma campanha, não podemos dizer, ibérica, porque houve regiões de Espanha que não aderiram a esta campanha, porque têm uma verdade autonómica muito diferente da nossa, mas a maioria das regiões espanholas fizeram esta campanha também connosco. Queremos continuar e queremos que esta campanha não seja ao fim de nada. Esta campanha, para nós, no que diz respeito às máquinas e aos equipamentos de trabalho, é um continuar. Foi um princípio e amanhã é um dia que nós vamos querer continuar a difundir as nossas metodologias e o trabalho que tem a ver com todos nós. Nesse sentido, todas as iniciativas que foram feitas até agora, nós queremos continuar com elas, seja com os parceiros sociais, naturalmente, com parceiros institucionais, com escolas, com universidades, com centros de educação. Queremos continuar com as mesmas iniciativas e outras, aprofundá-las, que resultaram e que tiveram início durante esta campanha no que diz respeito às máquinas e aos equipamentos. As vossas dificuldades são as nossas dificuldades, sabendo que a nossa missão principal é salvar a vida de quem se levanta todos os dias de manhã e se esloca para o seu trabalho. Porque as empresas que têm maiores índices de produtividade são precisamente as empresas que cumprem com as suas objeções e temos também a noção clara face ao Estado do país. Existe uma certa informalidade recente, aliás, que foi falada muito bem pelo Sr. Júnior, que nós queremos que obviamente não está na nossa missão na nossa missão de combater, develar, minimizar, se não for possível develá-lo totalmente porque muitas destas matérias ultrapassam a própria acertura. Mas estamos cá para isso e vamos querer continuar a trabalhar conosco nesta realidade das máquinas e dos equipamentos de sapato como todas as outras, mas estas matérias técnicas são matérias de tal modo que necessitam de um fundamento comum sobre perda de nos situarmos desatualizados no tempo. Máquinas e cuidamentos são instrumentos, são fatores de produção que se inovam todos os dias e se inovam todos os dias temos riscos novos todos os dias e vamos ter de continuar a trabalhar em conjunto. Finalmente, para não olhar muito mais, quero agradecer ao grupo da ACP, aos colegas coordenados pelo Nascimento de Mano Romos, a todos os colegas do grupo que fizeram e participaram nesta campanha o vosso esforço, o vosso trabalho, agradecer bem-vindo à direção mas sabendo que vão continuar a trabalhar nestas matérias e portanto este agradecimento é um agradecimento presente para o futuro também. Muito obrigado.